Abra sua Bíblia Sagrada, obrigado, abra sua Bíblia Sagrada, em Êxodo, capítulo de número 12, eu estava pedindo a Deus, que Ele pudesse me ajudar, eu estava já pensando há muito sobre esta palavra, e pedindo a Deus, Senhor olha, eu quero ministrar esta palavra, e Deus colocou para ministrar esta palavra, capítulo 12 de Êxodo, Êxodo capítulo de número 12, se você está em casa diga amém, graças a Deus, graças a Deus, Êxodo capítulo de número 12, diz assim, e falou o Senhor a Moisés Arão, na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa, ou seja, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um fareis a conta do cordeiro, o cordeiro será sem mácula um macho de um ano, a qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o décimo quarto dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, olha só, e poloão em ambras as ombreiras e na verga das portas das casas, em que comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas, amargosa comerão, não comerei dele nada cru, nem cozido em água, se não assado ao forno, ao fogo, a cabeça com os pés com a frissura, e nada dele deixarei até amanhã, mas o que dele ficar pela manhã, queimareis no fogo, quantos dizem amém? Esta palavra querido, fique tranquilo, o grupo de apoio pode estar aqui assentado, querido, esta palavra que Deus deu, ele estava, o povo de Israel, ele estava preste, 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 a sair do Egito, e é incrível, que esta preparação que Deus pede, para o povo, através de Moisés, é porque nove pragas, já havia Deus, atingido o Egito, e agora, esta seria a décima praga, que seria a morte, de todo primogênito, a morte, de todo primogênito, seja de filhos, ou de animais, todo primogênito, iria morrer, ou seja, agora, preste atenção, e o que que aconteceu? Deus fala para Moisés, mandar todo mundo ficar em casa, é interessante isso, você, te lembra alguma coisa, você que está em casa aí, olha só, ia passar uma, ia passar uma praga, ou ia passar o anjo da morte, que seria uma praga, e ele disse, olha, todos fiquem em casa, ninguém saia da sua casa, olha só que interessante, agora, vamos botar um pouquinho na introdução, este ano de 2020, será um ano, que jamais esta geração, vai esquecer, não só essa geração, com certeza, as demais gerações, elas serão informadas, elas serão faladas, pelo, imagine, se o 9-11, até hoje, se o 9-11, até hoje, ela é falada, imagine, imagine, o 11 de setembro, ela é falada, esses anos todos, imagine, então, o que não irão falar, do que está acontecendo hoje, o coronavírus, o corona quer dizer, coroa, e vírus, todos sabem, que é um vírus, maligno, letal, e este vírus, veio sendo coroado, para matar, agora, o vírus, é inacreditável, como é que pode, um vírus, colocar todo o planeta, trancado na sua casa, ontem, ontem, já havia sido ceifado, 30.846 vidas, e hoje, já estava em 31 mil, quando eu abri de manhã, já estava mais de 31 mil, e quase 31 mil e 500, já quando eu abri pela manhã, porque essa numeração, eu fiz ontem, antes de eu deitar, todas as terras estão lockdown, ou lock out, em estado de emergência, inclusive, aqui no Canadá, também está nesse estado, agora, aonde o povo, jamais, agora, ninguém se abraça mais ninguém, ninguém mais abraça mais ninguém, na verdade, até eu, eu tenho dito a senhora, sinta-se abraçado, sinta-se abraçado, mas bem abraçado, hoje, ninguém está mais abraçando ninguém, ninguém mais cumprimenta ninguém, não é verdade? nós mesmos, já estamos querendo ficar preocupados, da vez que nós, cumprimentamos nós mesmos, já estamos, já vai no álcool, e já limpamos a mão, cumprimentando a nós mesmos, chega em casa, meu irmão, eu nunca lavei a mão tanto na minha vida, nunca passei álcool tanto na minha vida, nem quando eu bebia, eu já usava tanto álcool, como eu estou usando agora, mas o negócio está, rapaz, eu não sei se isso ajuda a emagrecer, eu vou continuar lavando, se ajuda a emagrecer, mas pelo menos deve ser só os dedos, então, agora, o que que acontece? Ninguém abraça mais ninguém, e nós somos uma igreja abraçadora, olha só, de que forma letal chegou a este vírus, agora, as igrejas não podem se ajuntar, restaurantes vazios, é inacreditável, inacreditável, assim estava o povo de Israel, exatamente há mais de 5 mil anos atrás, o povo de Israel, o povo de Deus, estava em meio a uma situação tremenda e difícil como agora, sabe porquê? Porque Deus estava prestes a cumprir a sua palavra, aquilo que Ele havia dito 430 anos antes, querido, a palavra de Deus diz, céu e terra passará, mas a minha palavra não há de passar, querido, a palavra de Deus é fiel, ela não passa, ela continua sendo tremendamente viva, agora, no capítulo 5, 6 e 7 de Êxodo, nós vemos também Moisés, por várias vezes, ele vai, Deus manda ele ir, adiante de faraó, e para que o povo pudesse ir, ainda que Deus mesmo, para que mostrar o seu poder, para mostrar o seu poder, diante do seu próprio povo, ele mesmo, até mesmo, endurecia o coração de faraó, agora, Deus faz que com esses endurecimentos, nove pragas viessem, ele já tinha, olha só, no capítulo, nós podemos ver, que no capítulo 5, 6 e 7, Deus faz essas pragas, que viessem contra o Egito, a primeira, a praga, as águas, olha só que interessante, irmãos, pelo amor de Deus, você que está em casa, eu quero louvar a Deus, se não, mande alguém, corre, liga, para receber uma palavra profética, se você puder, liga, para alguém, diz, olha, ouve essa palavra, porque eu creio que ela vai fazer um grande efeito, preste atenção nisso, nós precisamos entender, quem somos nós, no corpo de Cristo, em meio às pragas, ou a palavra do Senhor, ela é válida, ou a nossa fé, já foi embora, a primeira, as águas se tornaram em sangue, mas a Bíblia diz, que nos poços, que foram cavados, pelos filhos de Israel, não havia água com sangue, a água era potável, a água era limpa, a água era purificada, a água era filtrada, ei querido, ainda que não mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda, querido, eu preciso entender isso, ei, a Bíblia nos é, a Bíblia é o nosso GPS, a Bíblia é aquele que nos norteia, como assim, ei, ei, se nós estamos passando alguma coisa hoje, vão ver o que aconteceu lá atrás, como eles se comportaram, como nós devemos nos comportar, é Bíblia, segundo, diz que já veio as pragas das rãs, chegou nos palácios, nas panelas de faraó, na cozinha dos príncipes, mas não nas casas dos filhos de Deus, a terceira, a praga dos piolhos, meu irmão, você imagina, eu não sei você se já teve piolho quando era criança, o negócio, só em falar, você vai ver, você já vai coçar a cabeça aí na sua casa, olha aí, é verdade ou não é? A praga dos piolhos, meu irmão, imagine, olha só, piolho na barba de faraó, piolho no bigode de faraó, ei, piolho no cabelo de faraó, irmão, faraó ficou doido com aquilo ali, mas sabe o que eu acho interessante? Escuta isso que eu vou te dizer, que eu preciso tomar, ser bem sucinto naquilo que eu vou falar, mas olha só, quando ele, chama Moisés, eu já não aguento mais, chama Moisés, o cara estava coçando tudo quanto é canto, os filhos lá, coçando, pai, 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 aquela doideira, irmão, pisa nisso, chama Moisés, chama Moisés, chama Moisés, chama Moisés, Moisés aparece e ele diz, olha, arranca isso daqui, leva o povo, arranca isso daqui, eu vou ser fiel, arranca isso daqui, deixa eu dar uma paradinha aqui, assim muitas das vezes, infelizmente, é o próprio povo que segue a Deus, Senhor, se tu fizer isso, Senhor, se tu afastar isso, Senhor, se tu terminar com isso, aí Deus termina, diz, é, será que foi Deus mesmo que mandou aquilo? Será que foi Deus mesmo? Aí, ah, é, sabe, escuta só, quando ele diz assim, Moisés pergunta, quando é que tu quer que eu acabe isso? Ele diz, amanhã, meu irmão, se fosse eu, se fosse você, tu diria, acaba com essa porcaria agora, irmão, é inacreditável, e você, aí, você, escuta só isso, ei, ei, listen, por favor, listen to me, onde você estiver, me ouça, na sua casa, você gostaria? Sim, eu quero sair dessa vida, eu quero acabar com essa vida de pecado, eu quero parar com essa destruição, quando, você quer aceitar Jesus agora? Não, não, eu vou pensar nisso, amanhã, talvez, oh, meu Deus, mas está bom, se você quer, Moisés diz, se você quiser ficar com a piolhada, até amanhã, está tudo bem, amanhã ela termina, mas dormiu com piolho, agora, eu, 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 eu tenho que passar mais rápido, irmão, deixa, deixa eu dar uma palavra que veio aqui, ao meu coração, não durma mais, uma hora, ou um minuto, com esses piolhos, não permita, que não, por nenhum minuto a mais, você venha dormir, ou conviver com esta praga, eu estou falando ela também, não só a física, como a espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus, querido, Deus me fez parar, para dar essa palavra para você, agora, a praga do piolho, a praga das moscas, mas sabe de uma coisa, ei, 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 é mosca para tudo quanto é lado, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei você, mas eu, se tem um bichinho, que eu tenho nojo e raiva, chama-se mosca, eu odeio mosca, ei, fazer igual, uma vez minha filha falando quando era criança, eu odeio de paixão, eu falei, como é que é esse negócio, minha filha? É, eu odeio de paixão, como é que é isso? Mas não, é que eu odeio, eu odeio, odeio, coisa de criança, né? Então, eu odeio de paixão, mosca, vou te contar, eu odeio, eu detesto mosca, e a mosca em tudo quanto é canto, olha aqui para mim, meu irmão, era mosca no arroz, era mosca no feijão, era mosca na galinha, era mosca na carne, ei, porque a Bíblia não diz que faltou comida, mas havia a praga, a Bíblia não diz que foi escassez de alimento, então, meu irmão, o prato bonito, ei, olha aí dentro da minha, irmão, eu gosto de viajar na Bíblia, viaja comigo, ele destampa e já tinha dezenas de mosca lá dentro, ele abria o arroz e já tinha lá voando, dezenas de, você está me entendendo, mas na casa do filho de Deus, mas na casa do povo de Israel, mas aonde o povo vivia, não havia mosca, eu preciso, oh, necavaçu, necomanai, esta palavra não poderia ser pregada, num tempo tão preciso, como hoje, ei, ei, eu mais uma vez, esta praga, nenhum mal te sucederá, nem mosca alguma chegará a tua casa, depois, a Bíblia diz que veio peste dos animais, agora, a Bíblia também diz, deu úlcera, deu problema nos animais, deu problema nos animais, começaram a morrer, 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 mas olha o que a Bíblia diz, e Deus, fez separação, entre os animais dos egípcios, e entre os animais do povo de Israel, ei, 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 tudo que tu tem é separado meu irmão, lama nagassu, rapa lama gai, tudo que eu e você temos, ele é separado, sabe porquê? ele é abençoado agora, escuta o que eu vou te dizer, santo que nós temos, ele é dizimado, tudo que nós temos, é consagrado, tudo que nós temos, parte é ofertada, pegou meu irmão? isso é pra você, em nome de Jesus, quando o pastor falar em oferta e diz, você não se levantar, e dizer, pastor falando em dinheiro, não, eu não estou falando em dinheiro, estou falando em fidelidade, se nós não entendermos isso, você sempre ficará preso ao vil metal, e querendo destruir aquilo que abençoa a sua casa, irmãos, é aquilo que nós consagramos, é que consagra o que nós ficamos, o que consagra o que fica, é aquilo que nós consagramos e damos, o que abençoa o que fica nas nossas mãos, é aquilo que nós damos ao Senhor, pelo amor de Deus querido, não trate mais, o que é santo, como coisas, que não valem nada, como coisa normal, em nome de Jesus, rei, os animais foram separados, agora vamos lá, a sexta, agora tem, a praga da justa, teve a duas animais, agora a praga da justa, não permitia, Deus não permitia, eu vou repetir, Deus não permitia, eu vou repetir, Deus não permitia, que chegasse, ou será, na casa dos filhos de Deus, aí o que mais, a sétima praga, a Bíblia fala, que teve uma saraiva de fogo, e do céu choveu fogo, e foi destruindo tudo, mas, a Bíblia diz, que na casa do povo de Deus, que estava em Gozem, não acaia nada, eu com alegria, eu estou pulando, sabe porquê? Nenhum mal te sucederá, nem praga, nem praga, nem praga, em nome de Jesus, nem praga alguma, chegará a tua casa, nem praga alguma, chegará a tua tenda, se tu concorda, diga amém, ele era o povo de Deus, Israel era o povo de Deus, separado pra Deus, separado com Deus, era o povo de Deus, eu quero entender, a cada dia, que eu e você, nós somos separados, meu irmão, a Bíblia diz, que na terra de Gozem, não chegava, essas Saraiva, a Saraiva não chegava lá, sabe porquê não chegava? Sabe porquê não chegava? Sabe porquê? Porque havia uma separação do povo de Deus, presta atenção disso, não chegava a Saraiva, oito, a praga do gafanhoto, outro trocinho nojento, irmão, a Bíblia diz que veio como nuvem, eles vieram como nuvem, e varreu a terra, era gafanhoto em tudo quanto é canto, era gafanhoto em tudo quanto é casa, e tem mais, escuta só isso, o gafanhoto quando chega, a mosca é nojenta, ela posa, ela posa e deteriora o alimento, e voa e vai embora, o gafanhoto ele vem e come tudo, o gafanhoto vem e come tudo, eu vou repetir pela terceira vez, o gafanhoto vem e come tudo, esses capanhoto não entrarão na tua casa, porque nem o mal te sucederá, e nem praga alguma, ela não vai comer o que é teu, ela não vai destruir o que tu ajuntou, em nome de Jesus, nem o mal te sucederá, e nem praga alguma, chegará a tua tenda, quantos dizem glória a Deus querido, olha, que presença gostosa, que presença, vamos lá, vamos lá, porque eu preciso pregar, vamos lá, a Edobson não está pregando não, por enquanto, eu estou dando a introdução da benção, sobre a sua vida, a Bíblia diz que não havia gafanhoto, na casa do povo de Deus, agora nova, escuta só isso, escuta só isso querido, a nona, a nona, a nona, a nona treva, a nona praga, treva, a Bíblia relata, que ninguém enxergava, um dedo, depois do seu nariz, ninguém conseguia enxergar nada, ninguém conseguia enxergar nada, mas, olha aqui pra mim, eu tenho uma boa notícia também, o que a Bíblia diz, na casa dos filhos de Deus, havia luz, na casa dos filhos de Deus, havia luz, eu vou repetir, na casa dos filhos de Deus, havia luz, a tua casa não foi, ela não foi preparada, ela não foi escolhida, separada pra ter treva, a tua casa foi escolhida, pra ter luz, a lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, é a tua palavra, a casa que tiver a palavra, é a casa que vai ter luz, a casa que tem a palavra, isso aqui não é só luz, isso é holofote, meu irmão, pra não deixar, a sua casa em treva, ok, tá bom, agora queridos, o Senhor, no texto lido, o Senhor estava pra enviar, a sua última praga, pra que de vez, o seu povo, pudesse alcançar a liberdade, agora, escuta só isso, o povo de Israel, nunca havia visto isso antes, escuta só isso, faça, faça um equilíbrio, de comparação, o que nós estamos vivendo hoje, nós nunca vimos isso antes, eu vou fazer 62 anos, eu nunca vi isso antes, minha mãe, viveu e morreu há 30 anos, e não viu isso, meu pai morreu com 80, e quase 82 anos, e não viveu pra nunca ver isso, nunca, meu pai, nunca viu isso, 40 anos, servindo ao Senhor, eu nunca vi uma igreja fechar, eu nunca vi uma igreja, ser, proibida, de, de ter seus cultos, agora, nós estamos tendo, nós estamos tendo, o quê? Nós estamos tendo, exatamente, estamos vendo tudo isso, nós estamos vendo tudo isso, e agora, e agora, o que fazer? Você já viu isso? E agora, o que fazer? O que fazer, querido? E o que fazer? E nós estamos vendo, isso agora, o povo de Israel, também nunca tinha visto isso, o povo de Israel, nunca tinha visto isso, e agora, o que que acontece? Deus diz o seguinte, depois, escuta só isso, depois dessa última praga, haverá uma grande liberdade, depois dessa última praga, vocês que eram oprimidos, deixarão de ser oprimidos, vocês que eram estravo, deixarão de ser escravo, vocês que eram propriedade, agora vocês vão passar a ser proprietário, vocês que eram escravo, agora vocês vão passar a ser, livre, então, havia uma promessa, então Deus disse, olha, esta praga agora, vai passar por toda a terra, do Egito, agora presta atenção, escuta só isso, escuta só isso, olha só que interessante, Deus falou, e vai passar também, na terra, de Israel, as nove, pragas, passava na terra do Egito, mas não passava, na terra de Gozem, que é, um espaço, aonde o povo de Israel morava, dada, por faraó, da época de José, quando o povo, naquela época, setenta pessoas, incluindo Jacó, entra no Egito, pela fome, José era governador, e os faraó dizem, olha, coloca ele nessa terra, porque é uma terra boa, terra de Gozem, e deixou ali, agora, volta a dizer, nas nove pragas, o que que ia acontecer? Ia, ter, libertação, total, no povo, de Israel, agora na décima não, na décima diz que, a morte ia passar, por toda a terra, a morte ia passar, todo o Egito, como ia passar também, em todo Israel, olha só que interessante, agora ele diz o seguinte, eu preciso que você fale, ao povo de Israel, o que meu senhor? Diga ao povo de Israel, diga ao povo de Israel, o que meu senhor? Para que todos eles, fiquem em casa, entra na sua casa, e que ninguém saia, lá de dentro, até o amanhecer, e que mais senhor? Diga para eles o seguinte, para que eles, possam, ter um cordeiro, e eles vão, sacrificar, o cordeiro, e que mais? Eles vão pegar, o sangue do cordeiro, meu Deus do céu, eles vão pegar, o sangue, isso te lembra, alguma coisa querida? Ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, você já está, eis aí João, olha, olha, faz a liga, faz a liga, faz a liga, João quando vê Jesus, pela primeira vez, no Rio Jordão, para batizá-lo, ele diz, eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, olha aí o cordeiro chegando, olha agora, o cordeiro chegando, em pleno ao povo do Egito, e cada um, para si um cordeiro, pega o cordeiro, e mola o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, coloca dentro, de uma bacia, coloca, dentro, de uma bacia, e pega um molho de sopo, molha o sopo, no sangue, e vá na porta, da tua casa, e começa a, em ambas as portas, e, em ambas as portas, eu quero aqui calcular, uma de entrada, e uma de saída, para quê? para que o inimigo, não tenha, nem lugar, na entrada, nem lugar, não, deixa eu repetir isso, que haja sangue, na porta da tua casa, na porta que você entrar, bendito será ao entrare, mas também, na porta que você sair, bendito será ao saíres, coloca, o sangue, e ele disse, duas coisas, avisa o meu povo, olha só querido, no meio dessa pandemia, no meio desse vírus, tem que haver, sangue na tua porta, e cordeiro dentro da tua casa, o sangue na tua porta, e o cordeiro dentro, não, pela terceira vez, sangue, sangue, de proteção, na minha porta, e sangue, e sangue, agora, cordeiro, dentro da minha casa, com todo amor, carinho e respeito, no meio dessa pandemia, pandemia, o que que tem na sua porta, e o que que tem dentro da sua casa, quantas pessoas glorificando a Deus, que o Senhor te abençoe, na sua porta, que o Senhor abençoe dentro da sua casa, e todavia, no meio dessa pandemia, gente, gente todavia, falando o que não deve, só disseminando, disseminando o veneno, só disseminando, sabe o que que é? Contenda, pondo dúvida, na cabeça dos outros, querido, escuta, o que que tem? Alayde, Kevanu, olha o que que Deus falou, depois eu vou dizer, olha, eu preciso ter sangue, na porta da minha casa, e sangue, dentro, não, sangue, na porta da minha casa, e o cordeiro, dentro, da minha casa, eu preciso ser protegido, na porta externa, na porta externa, como eu preciso ser protegido, na parte interna, Deus manda, fala para ele, todos os meus filhos, se a praga vai passar, passar e rei, agora pastor, o que que o senhor está dizendo? Sim, o vírus vai entrar, em todo lugar, que não houver, sangue do cordeiro, porta, identifica o meu lado, de fora, casa, significa, o meu, lado, de dentro, o que que eu e você, estamos pondo, do lado de fora, e o que que nós estamos pondo, para o lado de dentro, porque, ele disse, o sangue tem que ficar do lado de fora, mas, a carne do cordeiro, tem que ficar do lado, de dentro, coma ele, porque, o que, quando o anjo da morte, o destruidor, ele vai ver, essa casa, tem sangue, do lado de fora, essa casa, tem cordeiro, não, 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 o anjo da morte, o anjo da morte, sabe por isso, entra o salmo, mil cairão ao teu lado, dez mil, a tua direita, mas a tua casa, não será, atingido, porque tem sangue, do lado de fora, e cordeiro, do lado de dentro, ali, ele queima na gachaia, aí, é como a naia, irmão, tá, isso aqui, tá, isso aqui, tá, isso tá, é congresso aqui, hoje de manhã, alabaxão, eu espero que tenha tendo também, um congresso na tua casa, porque aqui, meu irmão, tá lotado, da presença do pai, lotado, da presença do filho, lotado, da presença do Espírito Santo, o anjo está aqui dentro, o anjo está lá fora, sangue, na porta lá de fora, e cordeiro, aqui dentro, do santuário, irmãos, olha só, não é tinta, é sangue, tinta é fake, sangue, é sangue, é inacreditável, sabe o que eu acho tão bonito? é que o senhor mandou falar o seguinte, o anjo da morte, só não vai entrar, quando ele vê, que o que está do lado de fora, se identifica com o que está do lado, exatamente para que, sabe porquê? muitos olham a aparência, mas Deus olha o interior, é isso mesmo Rony, é isso mesmo Rony, é sangue do lado de fora, e carne de cordeiro do lado de dentro, nós temos toda a receita aqui, daquilo que se passou, todavia, nós continuamos sendo o filho de Deus, o mundo é o Egito, mas agora onde tu mora, é povo de Deus, o mundo é o Egito, mas onde nós moramos, é povo de Deus, e precisa ter sangue do Senhor na tua porta, e cordeiro do lado de dentro, cordeiro do lado de dentro, sabe porquê? a meia-noite, a meia-noite vai chegar, a meia-noite vai chegar, a meia-noite vai chegar, não, eu vou repetir, a meia-noite vai chegar, a meia-noite vai chegar, a meia-noite vai chegar, a lama Xandarabaga é muito bom, sabe porquê querido? o sangue identifica, mas o cordeiro é quem revela, não pega isso aí, a lama xandarabaga é, o sangue, do lado de fora, identifica, mas do lado de dentro, te revela, não, seja revelado, não só identificado, Mas seja revelado Meu Deus do céu Meu Deus do céu A meia noite Houve um grito Mas mais ou menos antes O Senhor disse para eles Pede o meu filho Meia noite vai chegar Meia noite vai chegar Se você estiver sozinho em casa Fala para você mesmo Meia noite vai chegar Mas se você estiver com alguém Da tua família na sua casa Diga para alguém Senhor meia noite vai chegar Queira quem queira ou não queira Meia noite vai chegar Meia noite vai chegar Ei ouça isso Meia noite vai chegar querido Meia noite vai chegar Eu vou repetir meia noite Meia noite vai chegar Meia noite vai chegar Queira você Queira ou não queira Meia noite vai chegar Eu vou repetir meia noite vai chegar Eu vou repetir meia noite vai chegar Agora o que Deus falou Diga para o povo de Israel Eu quero que eles comam o cordeiro Sabe o que ele está dizendo isso querido? Eu vou aqui e já estou começando a terminar Presta atenção nisso Quando Deus diz Quando Deus diz Quando Deus diz Quando Deus diz Como o cordeiro É claro Era um cerimonial Que ali começaria a Páscoa Mas ali também Era um cerimonial que Deus estava dizendo assim Peça aos meus filhos para introduzir o cordeiro dentro dele Peça aos meus filhos para colocar o cordeiro dentro dele Que o cordeiro não era só ficar dentro da casa Porque muitos tem Bíblia dentro de casa Muitos tem caixinha de promessa dentro de casa Muitos tem o seu versículo aberto dentro de casa Muitos tem várias coisas A questão não é só dentro de casa O negócio é Se ela está dentro da sua casa Porque a Bíblia diz que nós somos Templo do Espírito Santo Não basta ter uma Bíblia aberta Na casa Ela tem que estar aberta Dentro da tua casa Não basta você ter Um carneiro Um cordeiro Na tua mesa Deus falou Eu quero o cordeiro Dentro dos meus filhos Aí ele disse Coma a cabeça Coma os pés E come as frissuras Meu irmão Eu não preciso falar muito Porque até mesmo Essa parte eu já dei um tempo atrás Aqui na igreja Coma Presta atenção Sangue do lado de forma E Engraçado Só para aqueles que estão nos assistindo Obrigado Nosso querido pastor Eliezer Lá de Rio Grande do Sul E tantos amigos Aqui em Toronto No Brasil e no mundo Que Deus abençoe Agora Olha só isso Olha só isso Por que Deus não pediu a picanha? Por que Deus não pediu o carré? Por que Deus não pediu a costelinha? Por que Deus não pediu o filé? Ele disse Eu quero que coma A cabeça Eu quero que coma Os pés Eu quero que coma As frissuras É isso É isso Avisa 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 Os filhos de Israel Fica dentro de casa Põe sangue na porta E cordeiro do lado de dentro Mas eu só quero que ponha essas três coisas A cabeça Os pés E a frissura E o povo Ele avisou Provavelmente o povo não entende Muitas das vezes É verdade O povo não entende Mas uma coisa eu quero dizer para a igreja Amado Nem tudo que Deus fala A gente tem que entender Agora tudo que Deus fala Nós temos que obedecer Quantas coisas eu não entendo Mas não é porque eu não entendo Que eu não tenho que obedecer E por gentileza querido Aquilo que tu não entende Não critica Para que não se volte contra você A própria coisa que você não entende Não usou Pelo menos o bom senso De saber que a palavra Ela é do Senhor Não julgue ela É ela que tem que te julgar Mas você não pode Comer o que quer E o que não quer Então olha só O que que acontece Por causa de que? Ele disse Come a cabeça Aí Deus começou A me dar esse entendimento Por que? Presta atenção Eu preciso que o povo de Deus O meu povo Tenha sangue do lado de fora E eu preciso que o meu povo Tenha cordeiro do lado de dentro Mas por que comer a cabeça? Se você ouvir A cabeça Todos os órgãos vitais da cabeça Fala Não Ele não fala Ele grita Eu vou responder Todos os órgãos vitais da cabeça Não fala Ele grita Ele grita Por causa de que? Na cabeça do cordeiro Tem miolo Aí o que que eu quero falar? Ele está dizendo Avisa o povo Para comer o miolo do cordeiro Porque o miolo é cérebro do cordeiro Porque toda vez que eu comer O miolo do cordeiro Eu vou pensar como o cordeiro Eu vou raciocinar como o cordeiro Eu vou achar como o cordeiro Eu vou imaginar como o cordeiro Avisa para os meus filhos Coma o cérebro do cordeiro O que mais? Lama na gassuriana Lama gaia Na cabeça também tem os olhos Avisa a minha igreja Avisa a minha igreja Coma os olhos do cordeiro Por causa de que? Avisa para a minha igreja Sangue do lado de fora Enxergar como o cordeiro Do lado de dentro Eu preciso enxergar como o cordeiro Irmão, pelo amor de Deus Eu e você precisamos enxergar Como o cordeiro Eu preciso olhar como o cordeiro Eu preciso enxergar como o cordeiro Porque se eu olhar como o cordeiro A minha mente é do cordeiro Vai pensar como o cordeiro Eu não vou pensar malignamente Eu vou pensar como o cordeiro Por quê? Porque o povo de Deus Tem sangue do lado de fora Mas precisa também ter cordeiro Por lado de dentro E o que mais? Eu preciso Raciocinar como o cordeiro Pensar como o cordeiro Enxergar como o cordeiro Olhar como o cordeiro E o que mais pastor? Ah, na cabeça tem Os ouvidos do cordeiro Ah, avisa para o meu povo Que eles precisam ter Sangue do lado de fora Agora ter o ouvido do cordeiro Do lado de dentro O que Deus está dizendo? É introduza, entroniza O cordeiro dentro de você Porque eu preciso ouvir Igual o cordeiro A Bíblia diz que a fé Vem pelo ouvir Eu ouvi a palavra de Deus Agora se eu tiver Se eu tiver A mente do cordeiro Os olhos do cordeiro E os ouvidos do cordeiro Ninguém te envenena Ninguém me envenena Ninguém me envenena Ninguém te envenena Porque a primeira coisa Que vai fazer É o Senhor bloquear Porque o ouvido Que tem cordeiro O ouvido Que tem o ouvido Do cordeiro Não se deixe envenenar Não toma causa Que não te interessa Não toma causa Que não é tua E que tu não pode fazer nada Quando você ouvir Alguma coisa Diga para o meu povo Enxerga com os meus olhos Do meu filho Ouça com o ouvido Ouça com o ouvido Do meu filho Porque ele vai raciocinar Em vez de tomar causas Enganadas Você vai entregar tudo Para o cordeiro Ah quantos dizem Glória a Deus Na sua casa E que mais pastor Olha cérebro do cordeiro Ouvido do cordeiro Olhos do cordeiro E que mais pastor Boca do cordeiro Ah avisa para o meu filho Avisa para a minha igreja Escuta só isso No meio desta pandemia Avisa para a minha igreja No meio desta pandemia Dentro da casa Dentro da casa Cuidado Tenha mente do cordeiro Ouvido do cordeiro Olho do cordeiro E você tem que falar Como o cordeiro Eu preciso ter Qual a minha cabeça Que o filé não vai te dar nada O filé é outra coisa O carré é outra coisa Mas nós precisamos de todo Os sintomas do cordeiro E ele disse Raciocina como cordeiro Olhe como cordeiro Ouça como cordeiro Sabe por quê? Ele disse Fala para os meus filhos Comer a boca do cordeiro Você pode até falar assim Ah Mas nós estamos falando De algo espiritual Coloca a língua do cordeiro Dentro de você Eu vou repetir Porque Inimigo Não é aquele que não te ensina Inimigo Inimigo é aquele que não te ensina Perdão Amigo é aquele que te ensina Não se sinta Ofendido Quando a palavra Vai contra você Agradeça por ela Para te confrontar Para que te gere Mandança Coloque a língua do cordeiro Dentro de você Para você falar Igual o cordeiro Porque se você tiver Todos os essências Do cordeiro Que é comer a cabeça Você não falará mais Como você Você vai falar igual o cordeiro Porque quando você Vai ouvir Você vai ouvir igual o cordeiro Enxergar igual o cordeiro Raciocinar igual o cordeiro E ele disse Fala para o meu povo Como a cabeça do cordeiro E o que mais pastor Ele disse Como os pés Meu Deus do céu Thank you Holy Spirit Peguei um aqui agora Que Deus acabou de me dar Porque ele disse Olha aí Por que pastor Com meus pés Porque ele está dizendo Eu preciso que eles tenham Sangue do lado de fora E pés do lado de dentro Sabe por quê? Breve vocês vão sair Desta casa Breve vocês vão sair Desta casa E qual é a primeira coisa Que vocês irão correr? Aonde é o primeiro lugar Que teus pés irão correr? Eu vou correr Para ganhar dinheiro Ou eu vou correr Para a casa do Senhor? Alegrei-me Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Vocês vão sair Desta casa Nós vamos sair Da nossa casa Aonde? Ele disse Eu preciso Que os pés Dos meus filhos Tenham cordeiro Você precisa Luz no teu pé Você precisa Ter Jesus Sabe por quê? Eu não posso ir Aonde o cordeiro não vai Eu não posso pisar Aonde o cordeiro não pisa Eu não posso caminhar Aonde o cordeiro não quer Eu preciso ter O pés do cordeiro Ah Fala para os meus filhos Fala para os meus filhos Que a meia noite Vai passar E o amanhecer Vai chegar Mas para que não entre As trevas Na casa dele Diga para eles Comer a cabeça E comer o pé Sabe por quê? Vocês vão sair Como eu vou sair Nós vamos estar libertos Em breve Para onde vai Os nossos pés Para onde vai Caminhar Os nossos pés Ele disse O meu povo Está perto De sair Da escravidão E eu preciso Que eles tenham Pés santificados Diga para eles Comerem Os pés Do cordeiro Porque eu quero Que eles tenham Toda A ciência Do que fazer Com a cabeça Para que o pé Obedeça Se não tivermos Os sentidos Vitais da cabeça Os pés Não irão Obedecer Porque Os pés Só vai Aonde a cabeça Manda Escuta Eu vou repetir Os pés Só vai Aonde A cabeça Manda E se você não tiver A mente do cordeiro Os teus pés Irão para o lugar Errado E que mais Pastor As frissuras As frissuras É tudo aquilo Que você tem Dentro de você Mas entre Diversas frissuras Que existem Diversas Eu só quero Falar de uma Uma das frissuras Chama-se coração As frissuras São rins São ela São coração Tripa É frissura Tudo É frissura Mas o senhor Fala assim Diga para os meus filhos Quem está No sentimento Da palavra Não deixe eles De comer As frissuras Porque nas frissuras Tem o Coração Do cordeiro Diga a eles Para colocar o cordeiro Dentro Dele Eu quero que ele esteja O sangue Do lado Do cordeiro Do lado de fora Mas o coração Do lado de dentro Porque senão Você não vai Nem eu e nem você Vamos amar Igual o cordeiro Nós não vamos ter Sentimentos Igual o cordeiro Nós não seremos Envenenados Sabe por quê? Porque o que for Entrar no coração E tentar envenenar O coração Bloqueia O que o ouvido Entrar pelo ouvido Do cordeiro O coração Do cordeiro Bloqueia E aí você Não será envenenado Você não vai ter Esse sentimento Ruim E ele diz Aí está as marcas Dos filhos de Deus E sabe de uma coisa? Deus mandou E a Bíblia diz Que o anjo Meia noite Ouviu-se um grito Mas ouvia grito Ouvia-se grito Em todo o Egito Escuta só isso Que eu vou dizer Que é muito interessante Eu li isso E eu que tentei Perguntar Senhor Fala comigo Fala comigo E na morte Dos primogênitos A Bíblia diz Que Olha só E no capítulo De número 12 No versículo 29 Diz Aconteceu que A meia noite Que o Senhor Feriu Todos os primogênitos Na terra Do Egito Então peraí Gozem Também era a terra Do Egito Gozem Gozem Onde estava o povo de Deus Até ali Até a nona porra Não era um país Não era um estado Era o Egito Era um lugar Separado Mas na décima Escuta só isso Mas na décima Praga Diz que O Senhor Feriu Todos os primogênitos Na terra do Egito Desde o primogênito De faraó Que se assentava Em seu trono Até o primogênito Primogênito Do cativo Que estava no cárcel E todos os primogênitos Dos animais Escuta só querido Isso É estarrecedor Mas eu quero Compartir contigo O que eu quero Compartir contigo Eu quero Compartir contigo Que Sabe qual foi A minha pergunta Posso Posso abrir Com você Que está em casa Sabe qual foi A minha pergunta Senhor Senhor Entrou O anjo Da morte Na casa De algum israelita Aí eu fui ler Esse verso E ele disse Não houve uma casa Que não entrou Do Egito Eu entendo Que todas as casas Do povo Egípcio Estou falando Egípcio Entrou Agora Se entrou Na casa Dos israelenses Do povo de Deus Por que será Que entrou Porque a Bíblia Diz Que não houve Uma casa Na terra Do Egito Que não Entrasse E se entrou Escuta aqui Por desobediência Porque não Acreditou Que precisaria Ter sangue Do cordeiro Na porta E não Precisaria Ter um cordeiro Do lado De dentro Quem está Falando Sou eu Quem está Escuta só Quem está falando Sou eu Eu vou aguardar Eu vou matar Um cordeiro Nada Eu vou aguardar Eu não sei O que vai acontecer Quando Deus Já estava falando Entra dentro Da tua casa O que vai acontecer É isso Olha só Cordeiro Sangue do cordeiro Do lado de fora E cordeiro Do lado De dentro E pessoas Não acreditaram No que Moisés Tinha Falado Mas eu quero Acreditar Que na tua casa Não só tem Cordeiro Do lado De fora Ou seja Sangue do cordeiro Nos umbrais Da tua casa Sabe o que? Que bendito serás Quando você entrar Na sua casa E bendito serás Quando saís Em breve Esse vírus Vai passar E eu volto A declarar Que nem o mal Te sucederá Nem praga alguma Chegará A tua tenda Então querido Toma essa parte O povo sabe O que aconteceu O povo saiu livre Aqueles que Obedeceram Mataram o seu cordeiro Colocaram o sangue Nos umbrais Da porta Levaram a sério Escuta 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 Eles nunca tinham Tido essa Experiência Assim como nós Também nunca tivemos Essa experiência Mas eles Obedeceram Eles nunca pegaram Sangue E pôr na porta Mas eles Obedeceram E aquilo Que parecia ser Uma coisa Tão comum Foi o que Livrou O povo Da praga Da morte Dos primogênitos Não morreu Nem seus primogênitos E nem seus animais Foram protegidos Porque eles tiveram O sacrifício Do cordeiro Se você não tiver Jesus Cristo Na tua vida Você não tem O sacrifício Do cordeiro Então eu quero que você Feche os teus olhos Eu não sei Você que está em casa Quem sabe Você está fora Dos caminhos do Senhor Você precisa ser protegido Volta pra casa Do Senhor E tenha sangue Do lado de fora E volte a ter O cordeiro Do lado de dentro Ou quem sabe Você em nome de Jesus Está aí me assistindo Foi até convidado A ouvir Assistir esse culto E você está dizendo Como é que eu faço Você precisa De Jesus Cristo Na sua vida Sabe por quê? O anjo da morte Vai passar um dia E se você não for Lavado e remido Pelo sangue do cordeiro Se você não tiver O sangue do cordeiro No lado de fora E Jesus Cristo No lado de dentro A morte vai te ceifar Querido Eu vou ser bem sincero Pra você Você vai morrer Pela segunda vez Você vai morrer A morte física Você vai morrer A morte espiritual Sabe o que você Precisa? Jesus Cristo Se você estiver Aceitando Jesus Cristo Aonde você estiver Na casa que você estiver Diga Eu aceito A Jesus Cristo Se você está Fora do caminho Do Senhor Você pode dizer Eu volto Pra casa do Senhor Porque eu não quero Correr risco Eu nunca vi isso Na minha vida E não quero pagar Pra correr mais risco Eu quero que você Ore comigo Os dois Essas duas classes Se você está Fora do caminho Quer voltar hoje E se você não Tomou ainda A sua decisão Você toma hoje Fecha teus olhos Aonde você estiver E você possa repetir Comigo Senhor Jesus Me coloco Diante da tua Presença Santa Querida E maravilhosa Eu quero Senhor Te aceitar Como meu único E suficiente Salvador Mas também Quem outro Diz Eu quero voltar Pra tua casa Senhor Reacende o meu nome No livro da vida Escreve meu nome No livro da vida Senhor A partir de hoje Eu preciso e quero Ter Jesus Cristo O sangue de Jesus Nos umbrais Da minha porta E quero ter o Cordeiro Jesus Cristo Dentro do meu ser Da minha alma Diga comigo assim Jesus Perdoa as minhas faltas Por pensamentos Por palavras E obras Cometido na tua presença E me faça Senhor A cada dia Ser um filho Um filho Segundo teu coração A partir de hoje Jesus A partir de hoje Eu quero te servir Enquanto vida tiver Enquanto houver Respiração Na minha alma Enquanto houver Respiração Na minha alma Quero te servir De todo o meu coração De toda a minha alma De todo o meu espírito Senhor A partir de hoje Eu sou uma nova criatura E diga assim Senhor Me livra Do anjo da morte Me livra Da praga do mal Porque a partir de hoje Diga a partir de hoje Tem sangue de Jesus Na minha porta E tem cordeiro de Deus Dentro da minha vida Assim eu recebo Em nome de Jesus O meu coração De todo o meu coração Grábado Eu vou te servir De todo o meu coração De todo o meu coração Tonida Eu vou te servir De todo o meu coração Eu vou te servir anahir